Oi gente, essa área aqui que estamos limpando agora, aqui será a horta do orfanato. Nós plantaremos aqui o que eles comem, algumas hortaliças, quiabo, giló, que as crianças gostam e do lado de lá, se os irmãos puder filmar, ali debaixo daquela caixa d'água ali, aquela área que está suja, a gente vai limpar e em breve vocês verão um galinheiro ali. Um abraço gente, como tive esperança, vamos lá. Tchau.